E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa, hoje muito de boa mesmo, porque hoje eu tô aqui na Alemanha e hoje eu quero fazer um negócio aqui que eu ainda não fiz. E pra mim fazer isso, eu quero levar vocês junto comigo, isso mesmo, vou levar vocês junto comigo. A gente vai ali, do outro lado da rua, mano, vocês estão vendo que tem um prédio enorme aqui na frente e esse prédio, galera, até agora eu não vi nenhuma luz, eu não vi nada, esse prédio tá abandonado. Abandonado é uma palavra errada pra definir o que aconteceu com esse prédio. Eu vou explicar pra vocês, mas pro final do vídeo, porque se eu explicar agora vocês vão acabar não entendendo. Muita gente tava pedindo aqui nos comentários pra mim ir lá, dar uma olhada. E o que que eu vou fazer? Eu vou sair daqui do hotel agora e vou lá dar uma olhada nesse prédio que tá largado. Esse prédio tá totalmente lacrado. O pessoal que me recebeu aqui em Berlim me contou a história desse prédio. E é sério, não é nada agradável. Mas pra gente seguir esse vídeo, eu acho melhor a gente sair daqui do quarto e ir lá. Porque aqui no quarto não vai ter graça, né, da gente filmar isso. Bom, vamos descer lá. Antes, galera, só lembrando, pra você aí que não for inscrito ainda, não esquece de se inscrever aqui no canal, porque todo dia tem vídeo novo 11 horas da manhã e 5 horas da tarde. E lembrando que o especial Alemanha tá rolando aqui em tempo real. E eu tô trazendo aqui vários vídeos dessa viagem pra vocês. Então, mano, fica ligado, porque todo dia tá saindo vídeo novo da Alemanha. Quando eu chegar no Brasil, eu aviso pra vocês. Eu tinha uns vídeos aqui adiantados, mas eu falei, meu, quer saber? Vamos gravar, vamos postar em tempo real mesmo. E quando eu voltar pra Laudrina, como eu já vou estar cansadão da viagem, que vai ser horrível a viagem, vai ser 24 horas de viagem de novo, eu pelo menos tenho bala na agulha, né, pra me dar uma descansada. E tem vídeo pra vocês. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos sair daqui e vamos lá do outro lado pra gente ver o que que rola ali naquele prédio. É muito sinistra a parada ali. O computador tá aqui renderizando o vídeo, consegui arrumar a tomada lá, tá carregando a bateria, graças a Deus. Deixa eu tirar esse cartão daqui. Quando você tira o cartão, acaba a energia do quarto. Bizarro, né? Eu acho que é pra economizar pro cara não sair do quarto e deixar tudo ligado. Mas enfim, eu não tô aqui pra economizar a energia, eu tô aqui pra gravar pra vocês. Vamos chamar o elevador. Tá no dois, três, quatro. Olha, vai chegar bem rápido, hein? Caramba! Se tiver alguém, ferrou. Uh, não tem ninguém. Vamos com o pé direito? Porque disse que se for com o pé esquerda, ruim. Vamos descer. O prédio tá lá do outro lado da rua. E igual falei pra vocês em outros vídeos, eu não posso atravessar por aqui, tá ligado? Aqui ninguém atravessa fora da faixa e nem atravessa quando o sinal tá fechado pros pedestres. Então, vamos atravessar ali na frente pra gente ir lá no prédio abandonado. Mano, vocês vão entender a história desse prédio. É sério, é muito assustador. Eles contaram de outro lugar aqui pra mim, mas eu não tenho coragem de ir não. O outro lugar é um hospital da época da Segunda Guerra Mundial, tá ligado? Coisa da época do Hitler lá. Um hospital de criança. E eu vi umas fotos, vou tentar colocar umas fotos aqui no vídeo. O negócio é macabro. Macabro. Diz que praticamente ninguém tem coragem de entrar dentro desse hospital. Não é um hospital que foi desativado por falta de recursos, tipo o de Londrina. Eu acho que o de Londrina foi desativado por falta de recursos, se eu não me engano. Mas esse não, foi desativado por causa de mortes. Tipo, tava morrendo todo mundo dentro do hospital. Mas bom, o negócio é tão bizarro que eu não gosto de ficar falando, é sério. Berlin City. Eu vou ficar com saudade desse lugar, né, véi? Que lugar louco. Vamos atravessar a rua. Mano, tá muito frio, véi. Aqui faz um frio. Sério, faz muito frio aqui. Aqui, tipo, toda hora tá 5 graus. Diz que no inverno chega a ficar menos 20. Menos 20, já pensou? Falaram que chega a doer até os ossos. É, eu acredito. Então essa é a hora. Corre, b****, b****. Corre. Ih, já fechou ali do outro lado. Olha lá, ó. Já fechou, tá vermelhinho ali, ó. Quer saber, tá vindo ninguém? Vamos. Só vamos. Corre, manco. Ai, meu Deus, eu vou ser preso. Tô fazendo um crime. Esse daqui é o prédio. O povo passa aqui, já passa olhando meio estranho. A galera olha pro prédio com medo, tá ligado? Por quê? Não é bom nem chegar perto desse prédio. Vocês tão vendo que tem uma placa aqui, ó. Vai se fuder se você entrar aqui dentro. É isso que tá falando a placa, tá ligado? A placa tá falando que não pode entrar ali. O prédio tá todo fechado. Não tem nada ali dentro. Nem morador de rua entra ali dentro. Tipo, a parada é muito louca, mano. Olha isso. E o que acontece é o seguinte. Por que que esse prédio tá desativado? Esse prédio, dentro dele, tem uma substância. Uma substância que se você tiver contato com ela, você morre. Muita gente morreu nesse prédio. Muita gente mesmo. Tem uma parada ali dentro que é tipo radiação, tá ligado? Se você entrar ali dentro, você pega uma doença e morre. Mano, dá medo de chegar até perto do negócio. Por esse lado aqui, já é outro prédio. Então, vamos voltar pra lá e vamos dar a volta, tá ligado? Porque tem esse prédio aqui, ó. Esse prédio aqui não é esse aqui. Esse aqui é outro. O prédio tá lacrado, mano. Se você entrar ali dentro, dá ruim. Você não pode entrar dentro dele. Já pensou que bizarra? Você entra dentro do prédio e morre, tá ligado? Simplesmente assim, você morre. Aqui na Alemanha tem umas paradas bem estranhas. Esse país aqui já passou por muita coisa ruim. Hoje é um país muito bonito, tá ligado? Tudo muito bem feito, tudo muito bem estruturado. Mas pra quem estudou um pouquinho e viu aí o que já rolou aqui, sabe do que eu tô falando. Já rolou muita coisa ruim aqui, tá ligado? Muita coisa ruim mesmo. Olha o nome do prédio. Não pode nem entrar lá dentro, velho. Vamos até o outro lado aí. Todas as entradas estão fechadas. Vários panfletos antigos ali na frente, tá ligado? Muito sinistro, velho. Muito sinistro. Dá medo só de olhar, tá ligado? Olha ali. Todo quebrado. Tipo... Tá quebrado, mas não tá. Parece que o que rola ali é o seguinte. Esse prédio é de um proprietário. Ele tem um dono particular. Não é do governo. O governo quer destruir esse prédio de qualquer jeito. Porque quem entra ali dentro morre. Mas o dono não quer destruir. O dono fala que o prédio tem salvação. Que dá pro prédio voltar a ser o normal. Os caras falam, dananina não. Vai voltar a ser o normal nada. Tá morrendo todo mundo que entra ali dentro. Vai voltar a ser o normal como? É. Nessas horas tem que concordar com o governo. Se o negócio ali dentro tem uma doença mortal, radioativa, sei lá. Que é só você respirar a parada que você morre. Mano, não é muito legal deixar livre, né? Vai, aqui tem uma entradinha. Vamos entrar aqui. Ai, meu Deus do céu. Dá até medo, velho. Tampar o nariz. Muito feio. É muito feio, sério. Que bagulho bizarro. Que bagulho louco. E tem mais gente vindo ver o prédio aqui. Tipo, realmente o bagulho é conhecido de forma ruim. Olha isso. Não dá nem pra chegar muito perto da janela. Que bagulho bizarro, velho. Tem alguém aí? É. Vamos tomar cuidado. Porque, sério, a gente tá longe de casa. E eu não quero que nada de ruim aconteça. Que porra foi essa? Mano, muita janela. Parece que tem alguma coisa me olhando, sabe? Sério, tô arrepiado, mano. Tô arrepiado. Tô cagando de medo, velho. Eu não vou entrar por ali de novo. Não, eu não vou voltar por ali. Eu dou a volta do carteirão. Mas eu não vou voltar por ali. Nem a pau. Ah, tá bom que eu vou entrar por ali. Você tá maluco? Olha isso, mano. Que negócio sinistro, tio. Muito bizarro, tio. Você é louco? Vamos ali onde que... Tinha um pessoal... Tinha um casal ali, ó. Casalzinho tava ali olhando as coisas. Vamos ali onde que ele estava. Pra gente ver se nós vi alguma coisa de diferente. Aqui o clima tá estranho. Sei lá, eu vi um vulto ali. Um bagulho louco. Eu que não chego perto da casa janela ali nem fudendo. Já pensou que você chega perto de uma janela daquela ali e uma mão te puxa? Você tá maluco, tio. Olha isso. Esse lado do prédio tá intacto. A galera nem pichou ali, tá ligado? Ninguém nem entrou no prédio pra pichar de medo. É muito sinistro, velho. Aqui embaixo, beleza. Picharam, né? Mas lá em cima, nada. Nada. Esse lugar tem um silêncio, tipo, absoluto. É muito estranho. Muito estranho mesmo. E o que aconteceu foi isso. Uma doença muito fácil de se contaminar tem ali dentro ainda. Tem essa doença até hoje. Todo mundo que entra dentro do prédio morre. Você está ligado? Olha, não tem um pich no prédio. Ninguém consegue entrar dentro do prédio, mano. Absolutamente ninguém entra ali dentro. Olha isso. Ninguém. Nem um pich, nada. É muito sinistro. É muito sinistro mesmo. Bom, galera. Vocês viram a situação do prédio, mano. Realmente, tipo, é bizarro. Um prédio que está desativado, que não pode entrar ninguém dentro. Ninguém chega perto, não tem uma luz, não tem nada. Esse lance aí de contaminação é um negócio, tipo, muito estranho. É um negócio que, tipo, realmente já morreu muita gente por aí no mundo por causa de contaminação. Contaminação de gás, contaminação de encanamento, contaminação de radiação. Tem tudo que é tipo de contaminação, tá ligado? Tem gente que morre de AIDS. Tem gente que morre de tudo, mano. Mas o que acontece naquele prédio ali não é normal. Parece que, tipo, na hora que eu estava olhando pra dentro, mano, parece que eu vi um vulto lá, sabe? Eu vi um negócio muito estranho. E eu fiquei meio assim, sabe? Se eu vi mesmo ou não vi. É um negócio bem estranho. E um detalhe é que depois que eu fiz esse vídeo, que eu fui lá gravar isso, parece que estava rolando algumas coisas estranhas aqui nesse quarto aqui. Eu não sei, mano. Parece que não sei que eu vi um vulto aqui, um bagulho louco, sabe? Eu estou sozinho aqui e parece que, tipo, que dá até medo de ficar sozinho dentro do quarto. É sério, eu não estou zoando. Dá medo de ficar sozinho dentro do quarto. Eu não sei, tipo, o que pode ser. Ou se é só coisa na minha cabeça mesmo, né? Muita gente pediu pra mim ir lá. Então a gente foi e descobrimos aí o que está rolando ali. É só uma pena não estar com o drone aqui, né? Porque se eu estivesse com o drone aqui, eu ia explorar aquele negócio de drone. De drone ia ser bem legal, né? Tipo, não ia dar pra entrar lá dentro, porque o drone perde o sinal. Mas que ia dar pra ver algumas coisas legais, ia. Enfim, não é muito legal ficar mexendo com essas coisas. Essa cidade aqui já passou por muita coisa ruim. É uma cidade que passou pela Segunda Guerra Mundial. Então, meu amigo, o negócio aqui foi feio. Muita coisa ruim já aconteceu por aqui. E bom, não esquece aí a você que não tem essa blusa aqui. Quando você vir pra Alemanha vai estar frio. Então garante a sua blusa no primeiro link da descrição. Vai lá que eu estou enviando pra todo lugar do Brasil. E galera, está chegando super rápido. Mano, sério, garante a sua. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu, ué. Fui! Tchau, tchau, tchau.